Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dino, vocês podem me dizer mais um vídeo, e hoje pessoal estamos aqui para mais um vídeo da nossa campanha aqui em Crusader Kings 2, hoje eu tô com o Vibe, fala aí. Fala aí galera, aqui é o Void, aqui é o canal do Void, estamos começando nessa série aí, que a gente tá meio que em uma situação precária, né? Como você pode ver, a gente tá em três guerras unidas, né? E eu tenho ainda mais uma aqui com os muçulmanos que resolverem invadir aqui a nossa terra, e vamos ver o que vai dar. Sim, eu acho que em guerra contra os muçulmanos eu não tô, deixa eu ver se eu consigo entrar na sua guerra aí, porque é guerra, como é que fala? Santa, né? É, ela é... guerra santa, então, acho que dá, vamos ver. Não sei se é guerra santa. Seu rei também tá velho, né? Que nem o meu. Tá, tá, tá com o cabelinho branco já. É, eu não consigo participar dessas guerras, não. É, acho que é guerra normal, não é santa, tipo... É. Sei lá, eles têm direito ao claim aí, sei lá. Mesmo assim eu podia, né? É, comparecer, tentar... Chegar, sei lá. A gente tá de aliado já ou não? Tá de aliado engraçado. Se eu não me engano, no último vídeo a gente fez, né? Uma aliança, deixa eu ver. Ah, eu posso chamar você. A gente tá de aliança. Só que se eu não posso chamar você, não sei porquê. Ah, eu posso chamar você, ó lá. Aí. Agora a gente morre junto. É. Bora lá. Grita até o fim. Vai lá. Ah, pessoal, agora eu também sei como resolver o problema do... Como é que fala? Do meu filho, né? Caraca, o Papa gosta de mim menos 60, cara. 60 e... Vamos pedir dinheiro pra ele. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui a... Eu preciso deixar free, né? Isso. Centralization. Preciso deixar ela free pra poder indicar meus bispos. Mas o Papa vai gostar menos ainda, hein? Fica de olho com isso. É, vai gostar menos ainda, mas eu vou deixar lá meu capelão, porque eu tô fazendo play, não sei pra quê. É. Acho que quero dominar alguma parte, mas deixa quieto, não dá certo isso aqui. Nossa, a gente tá em guerra... Ah, não, deixa quieto. Vamos lá, capelão. Tudo aqui em Roma, tudo certinho. Tudo bonitinho, certinho. Vamos lá. Bora lá. Pode passar o tempo, se você quiser. Tentar dar a volta aqui, tentar pegar eles, que é atravessar o rio aqui e dar treta, né? É. Ah, tem isso também, né? Os... Porcentagem de vitória. Quando você atravessa um rio, você tem uma penedade feia pra atacar. Atacar já é mais difícil, né? Ainda mais atravessar... Ai, caramba! Oi? Eu não consegui pedir os meus soldados, eles venham passar de onde que tem guerra. Ai, não... Merda. Foram encurralados ali. Tá, vamos lá. Vamos mandar minhas tropas full. Full stacks. Comecei ganhando. Quero ver se vai continuar, né? Aí, eu acho que dessa vez consegui matar essas porcarias. Aí, agora eles estão fugindo. Vamos enregaçar aí com eles. Eu tenho uma herdeira no caso, né? Minha outra filha morreu, assassinaram ela. Ixi. Tá intrigado esse reino aí. Sim, sim, sim. Desde o começo, né? Desde o começo. Eu lembro que eu morri, que eu era o rei de... Da Galícia, e de repente, do nada, o cara conseguiu me matar. Fez uma plot lá pra me matar. Sem dúvida, foi o meu irmão, né? De castela, pra conseguir todo o poder. Deve ter sido, cara. Ainda mais que eles eram tudo irmão ali. Uhum. Aí. Não, mas isso foi bom pra mim, que agora eu tô jogando com castela. Agora eu sou a máquina. Isso. Aí, eu acho que consegui matar os muçulmanos aqui. Daqui a pouco, quando eles vão juntar mais exércitos, eu tenho que matar eles de novo, né? Até desistirem. Calma aí, que eu já vou descer pra suas terras. Só deixa eu impedir aqui os nossos inimigos aqui da parte de cima. Que aí a gente vai ficar GG. Deve ter ido dando aqui os exércitos da... Deixa eu ver que... Qual que é isso daqui? Do reino de... Aroak. Comprei uma porção aqui nas minhas caçadas. Morri! Só fiquei doente. Morreu? Ih, morri naturalmente. Caraca, velho. Agora eu vou ser uma garota agora. É, agora eu sou uma garota. Que bosta. Ai, ai. Não que seja ruim, mas sei lá, cara. Tá muito ruim. Ferrou tudo agora. Linha leite de sucessão, esse negócio tudo. É, rapaz. Agora vai ser... É, naturalmente a gente acha que é, né? Não sabe se foi naturalmente mesmo. É. E eu não posso escolher o meu... Como é que fala? Meu educador, meu tutor, sei lá. Ixi. Por que não? Ah, você tem que ter seis anos, pelo menos. Putz. Ah, é. Tem que ter seis anos. Eu tenho cinco anos. E eu tô em regência. Ih, putz. É um duque. E o duque era meu ex-irmão, cara. Cara, tem sete mil tropas na sua terra. Tá pega. Eu, agora que eu vi. Nossa, mano. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo reunir mais um pouquinho ali, porque... Tem um vassalo aqui, tem um vassalo aqui que quer alguma coisa, cara. Eu não tô conseguindo traduzir direito. Espera aí, deixa eu baixar minhas tropas aqui. E aí eu tento te chamar de novo pra ver se tem mais gente. Mas não sei se vai ter tudo sem, não. Ixi. Tô falido já. Putz. Ah, você tava com uns... Vamos perder praticamente a guerra. É, alguma dessas guerras é contra mim? É, uma delas é... É sobre o quê? O que os caras querem? Navarra, Aragón e Leão estão juntos aí no exército. Grandão de quatro mil. Acho que eu consigo matar eles, hein. Espera aí. Deixa eu levantar. Deixa eu ver que ficou a grana. Acho que tem que estar positivo, senão eles foram com moral negativa no exército. Bom, deixa eu ver aqui. Eu quero um tutor legal que seja um ótimo... Vai, ótimo general. Tá, pega a filha de satã aqui. Ó, mano. 32 de macho. Cê é louco, rapaz. Sério. 32 de macho. Isso que é pura habilidade. Sensualidade e pura habilidade. Cê é louco. Mais seis mil muçulmanos nessa desgraça. Eles não desistem nunca. Será que eu posso pedir uma paz branca? Ah, ele aceita paz branca. Tá ótimo. Não precisa dar surrender, não. Menos um pra se preocupar. Ah, meu filho já pode casar com a princesa do Império Bizantino. Eu consigo uma paz branca aqui com um cara, cara. De quem? Com o... O duque... É o duque das Terras de Leão aqui em cima, sabe? É de faz divisas com as suas terras, ó. Ah, só. Se for é um duque, beleza. Mas a coroa era legal a gente pegar, né? De Leão pra você. Fandir a força. É defensiva na guerra, é defensiva? Se for, pode ser. E eu tô aí perdendo a guerra contra a Leão, cara. Isso me ferra demais. Eu acho que o cara quer o meu título. Gerrei? Ou não? Ele não pode pegar. Acho que você iniciou a guerra. O máximo você pode pagar pra ele. Mas vamos tentar pegar ele aí, hein? Sim, ele tá com cinco mil aqui nas minhas terras, né? Que eu não consigo mais levantar nenhuma tropa. Que eu tô sendo muito cercado, cara. Eu posso... Eu tenho uns sete mil aí do lado. Se eu consigo juntar uma galera, a gente mata eles. Bora, então. Bora juntar. Pera aí, deixa eu... Bora. Levantar aqui as tropas dos meus assalos. Eu posso aqui ficar meus assalos. Ele separou, hein? Tem três mil aqui. Vou pra cima. Vai lá. Gosta? Não. Aí, peguei. Meu sobrinho tá querendo terras pra reinar. Não. Foda-se, meu sobrinho. Quero tudo pra mim. Lógico. Peguei uns carinha aqui de refém. Agora vou fazer um cerco aqui no... Na capital de Lyon, né? Começar a ganhar essa guerra pra... Pra acabar essa guerra. A guerra tá menos 60, né? 62. Então começa a preocupar muito. Tá sossegado. Acho que agora que eles perderam exército, dá pra conseguir pegar. Ó, tem um exército aqui. E o Lão. Você tá na guerra aqui contra esse duque aqui também? Ou não? Tô nas três aí. Ah, tá. Beleza. Então já dá uma ajudinha. É muita ajuda. Isso é louco. Pega as... Deixa eu ver quais são as guerras. Plane de Burgos. O Conde Rodrigo, ele aceita uma paz branca? Eu acho que ele precisa. Só se você quiser surrender, só pra fazer... Pegar uma graninha. Mas não sei quanto você ganharia de um Conde. Uhum. Cara, eu acho que eu vou pedir a filha de Satã pra ficar aqui. Pra ela controlar... Ela ser minha janela ao Supremo, cara. Mas não dá. Pior que não, hein? Nossa, tem um cara aqui. Cone um War pra fazer você virar um tributário. E é um prefeito, cara. Tipo, um prefeito é tipo declarando guerra. What? Uou. What the fuck, man. Ah, é. Pode crer. Só que ele é mão longe, mano. E eu tô perdendo a guerra. What? Ele tá aqui? Deixa eu ver. Ele tá aqui, ó. Com mil tropas, né? Deixa eu ver se ele tem ajuda. Ah, não. Ele não tem ajuda. Qual que é o exército dele? É o prefeito. O brasão deles é uma... Tipo, uma cruz. Sim, deixa eu ver se eu acho. É tipo uma cruz amarela. E o fundo é vermelho. Será que eu não tô achando, velho? Essa cruz, assim, nos caras. Ele tá aqui junto com... Ele tá aqui na cidade minha aqui, cara. Não consigo falar o nome dela. Nossa, o Rei de Leão... Tô pegando aqui a capital de... Tô pegando a cidade aqui, capital de Leão. Acho que vai inverter esse War Score, hein? Os caras tão dominando minha capital, cara. A gente tem menos 48% por não ter nada nas terras dele, né? Agora vai pegar uma. Mas daqui a pouco eu vou aí, peraí. Beleza. Tá quase pegando aqui. Leão tá vermelhou na barrinha, pessoal. Mais um. E o Teleco aí ela cai. Aí, caiu o Leão. Olha, já melhorou bastante o War Score, hein? Boa. Quando a gente acabar com essas guerras aqui de Leão, essas coisas aqui, quando eu virar o Rei de Leão, a gente já começa a fazer as partes ali, a guerra contra os muçulmanos aqui. Já dá uma ajudada. Primeiro a gente tem que dominar primeiro todos esses reinos aqui, né? Do lado. Tipo... O Reino Unido é muito mais forte, né? Uhum. A gente tem que pegar a Navarra pra gente. O que mais? Outro reino ali do lado. Tirar todos esses caras aqui de cima. Sim, que eles atrapalham demais. Nossa, tá vindo outro exército lá. O que é isso? É, eu consegui uma rebelião, cara. Of. É os caras... É a Elisia, né? É o Lullard. Putz. Vou tirar esses caras aqui de baixo também. Depois eu vejo os hereges, hein? Eles estão querendo fugir já. Fugindo pra onde? Estorga. Af. Tá, vai, vai pra cá. Agora ele volta pra lá. Saudades do Cruzeiro. A gente diz que eles travam, né? Quando ele não pode ficar esse samba pra frente e pra trás. É. Isso aqui já era, né? Ó, tem um que tá 100%. Você pode pedir um surrender ali do cara. Ah, é verdade. Pera aí. Você se rende e me paga gold, cara. Hoje tá fazendo falta já. É. Vou pegar meus exércitos e unir os seus. Fechou. Aqui. Aí a gente vai junto. Ou você une, sei lá. Meu filho que é terra. Não, falei que ele não tá pronto. Isso aí, isso aí. Mas vamos pegar o... Os caras tão tirando... Não, mas é melhor a gente unir, não é? Pera aí que eu vou unir com os seus exércitos. Beleza. Um cadeado, né? Pronto, já tá unido, eu acho. Pegar os caras que tão querendo tirar o Cerco de Leona, que é essencial pra condição de vitória. Ah, os caras tão fugindo aqui, mano. Ô meu saco, a gente fica sambando pra sempre pra baixo. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem que fazer. Meus vassalos, dane-se. Eles têm que contribuir com isso mesmo. Tô nem aí. Deixa eu pegar aqui o Burgos de novo, que esses... Tá cheio de gente aqui em Burgos. Tá, vamos lá. Tem o título do ar, né? Vamos colocar aqui o título de só o quê. Pra mandar esse título aqui pra você também. Não tem ninguém pra dar esse título aqui de... Ah não, é bobo da corte? Será isso daqui? Isso, isso daí é um título negativo. É pra se humilhar alguém, alguma coisa assim. Não tem ninguém aqui. O anão da corte também, né? Isso. Fiz uma... Aumentei a opinião, tá? Um imperador lá. Nossa, cara, eles não param, é um atrás do outro. Sim, sim. Porque eles tão que nem carniça por leão. É que não... Por leão não, castela. Isso, porque eles viram que teve muita guerra, né? Acabou o main power aí. Eles falaram, ó, agora é a minha chance. Todo mundo declarou guerra. Nossa. O imperador do Império Bizantino me chamou pra uma guerra. Eu aceitei, mas a guerra tá lá na casa do caralho, né? Não tipo, não pode ter isso nenhum. Ixi, vamos perder pra dois mil sobrados. Pô, vamos. What? Ah, tem quatrocentos sobrando ali, sei lá. O Rei de Leão me oferece alguma coisa aqui, sei lá. Não, não, não. Não vou me render. Eu acho que é uma... Pera aí. Se eu terminar a guerra com o leão, acho que fica melhor pra mim. Nossa! Ah, mas acho que vale a pena você pegar. O muçomano me declarou guerra, cara. Uma guerra por... Pelo que educado. Nossa, me ferrou. Os caras querem me ferrar mesmo. Eu vou... Pera aí, vou pedir uma paz. Branca aqui. Ninguém ganha ninguém. Aqui, Leão. Vamos ver se o cara aceita. Aí. Aceita logo aí. Aceitou. Ótimo. Acabou. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Agora eu preciso da sua ajuda, cara. Aqui. Solta os exércitos aí que eu vou lá na base, né? Desfazer e fazer de novo. Porque tem quase nada vivo aqui. Ah, é. A gente não tem mais... Como é que fala? Não posso mais pedir só ajuda, porque a gente não... Como eu posso falar? A gente não tem mais uma aliança. Putz, merda. Minha... Eu acho que foi meu... O cara morreu, né? Putz, cancela seu noivado com essa mulher aí que você tá, cara. Você tá com um casamento aí normal. Vai ficar tudo filho do cara. Ah, então, cancela. Pera aí. Ah, cancelar. Tem que ser o noivado matrilineal. Senão você vai perder a dinastia. Entendi. Pronto. Pera aí. O cara não gostou muito, mas fazer o quê, né? É a vida. Nossa. Tem a reputação pra arruinar. Tô tentando matar aqui. Minha esposa. Minha esposa tem... Pera aí que eu pausei um pouco o tempo aqui. Pera aí. Aí. Deu. Porque eu preciso organizar algumas coisinhas aqui. Pera aí. E... Deixa eu ver se... Você tem alguém aí pra casar? Pra conseguir uma... Uma aliança? Deixa eu ver. Não. Tudo mortos. Que podiam estar. Perra. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo uma aliança com um reino grande, hein? Sei lá. Eu tô tentando matar minha esposa também, porque ela não dá mais filho, mas ela não quer morrer. Então é matriline... Matrilional, né? Isso. Eu não posso fazer, por quê? Se for algum filho, assim, que tá na sucessão, eles nunca aceitam. Tem que ser um tipo um parente distante. Beleza. Eu não consigo. Agora só tenho três guerras aqui. Vamos lá. Pode soltar o tempo. Bora lá, então. Pera aí. Deixa eu refazer meu exército pra ver o que dá pra levantar. Baixa. Levanta. Aí deu uns cinco mil. Ah, mas não adianta, não. Estamos em aliança. Putz. Não tem opção de chamar mesmo? Vê se você consegue entrar por... querer mesmo. Não tem opção aqui, não. Não tem opção de chamar o leão. Putz. É... Pera aí. Eu não posso chamar mesmo, só posso chamar o leão. Aí, acabou aqui uma guerra. Posso tirar aquele prefeito folgado que tá aí na sua terra? É o máximo que dá pra fazer. Ele já foi preso, já. Eu vou executar ele. Por essa solente. Se executar, eu acho que vai entrar outra pessoa no trono. Você pode forçar uma guerra, uma paz com ele. Não, eu já fiz a paz, já. Ele tá preso agora. Ah tá, isso sim. Ah, deixa eu ver. Eu posso pedir resgate por as duas pessoas. Quem tem esse cara? Meu vassalo. Bom, se executar, ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar que eu sou um tirano. Então, execute. Fechou. Ah, nossa, pera aí. Um monte de coisa. Será que tem como eu pedir ajuda pro Papa? Vamos ver. Papa novo, cara. Papa novo. Agora a gente pode pedir mais grana. Ah, não dá pra me pedir grana. Que pena. Posso pedir pra ele nominar um bispo? É isso? Você tá em guerra. Você tá me ajudando contra o cara ali, né? Isso. O único que eu posso ajudar. Beleza. Eu tenho um clay contra o reino de... Que reino é esse aqui? É os muçulmanos, né? Hungria. Ah, tá. O cara tem... Eu tenho uma... Uma pessoa... Que ela tinha... Um direito, né? De... Governar a Hungria. De... Matamos os caras aí. Daqui a pouco ele manda um exércitozinho de novo pra encher o saco. O cara quer uma paz e... Não, não vou aceitar. Ah, deixa eu ver se eu consigo uma paz... Consegui uma paz branca, né? Todo mundo recua, mas eu acho que não, né? Melhor exterminar logo esses vagabundos? Sim. Que eles fizeram a minha nação sangrar. Olha só, que vagabundo esses muçulmanos, mano. Tô com 2K só, mano. Acho que dá pra mim levantar as minhas tropas, será? Vamos ver. Peraí, quem que ele é? É o cara aí do seu lado. Será que eu posso declarar a guerra? Que ele fica... Não dá, né? Eu tenho fronteira com eles. É, ele ficaria hostil pra mim. Eu podia matar, mas não dá. Por nada você pode declarar a guerra com eles? Tem nada que eu posso fazer, não. Ih, tem facções fortes aqui, cara. Que querem me tirar do trono. Ah, é o duque, sei lá o que. Vamos ver. Ah, você quer me tirar do trono, é safado. Vamos mandar aqui meu espião... Meu espião. Pra evitar que esse cara... É, minha mulher não quer morrer mesmo. Ela tá menos sem comigo, de tanto que eu tentei matar ela, mas ela não quer morrer não. Nossa, papo novo já? Tá meu sobrinho, que é um negócio pra governar. Falei que ele não tá pronto. Certo. Eu quero tirar a terra desse maluco aqui. Aí não vai dar. O cara só tem que ir com uma ajuda aqui. Se muçulmano aqui, maldito. 3 mil. Cuidado que eles têm aquelas batalhas meio esquisitas, eles estão perdendo e vem de pum. Aí depois, pum, ganhou. Vou fazer tirania mesmo. Bom, no momento aqui eu tô na minha superioridade e ganhei. GG. Cheguei em peso aqui, né? Aí, consegui. Agora não tem mais vassalo, tem todas as terras pessoalmente aqui. Olha lá, agora eles estão vindo pra cá de novo com força. Só que agora eu vou tentar humilhar esses caras. Humilha aí, pegue uma grana, né? Faz eles pagarem pelos que eles fizeram, aí você ainda ganha um pouco de piedade. Sim, sim. Pronto. Agora, vocês vão me pagar por isso, cara. Vão me pagar com a vida. Tentar reativar o amor aqui com a minha esposa que eu tenho que matar mais 20 mil vezes. É aí, velho. Ô, Papa, tem uma graninha? Acho que ia aceitaria, hein? Putz, tá 3 e 3, capaz de não aceitar. Acho que não vou arriscar, não. Eita. Bom, tô fazendo aqui o cerco, tá de boa. Eu posso declarar guerra algum muçulmano aqui? E... Esse ducado... É... Vão tentar pegar de novo as terras que eu perdi ali nas guerras. Bem que declarar guerra santa, né? Eles começam a juntar montinhos, isso que é foda. Uhum. Deixa eu começar a declarar guerra pra tentar transformar eles em tributário, cara. Tributário, eles são forçados a me ajudar depois em guerra. Aí depois eu declaro pra guerra santa. É... Bom, deixa eu ver aqui. Nossa, filha de satanita tá me dando uns trades da hora, mano. Legal. Tô gostando, tô gostando. Ah, mantris. Não consegue fazer passe com aquele cara lá, o Mayor Haddu de Ancona? Com quem? Mayor Haddu de Ancona. Da cruzinha ali. Cara que vem lá do... Agora, o casamento que eu fiz foi o certo ou não? Fiz errado de novo. Pera aí. Deixa eu ver... Aqui não tem nada ainda mostrando. Agora vai aparecer. Certo, certo. Agora os filhos vão pertencer à sua dinastia. Uhum. Eu não sabia disso daí. Eu lembrava disso daí, mas faz muito tempo que eu não faço isso, cara. Muito tempo mesmo. Eu sei lá se você conseguiu a paz branca com o cara. Ele que tá mandando esses exércitos aí que tem gente de sapo na sua terra. Consigo a paz branca já. Fechou. Acho que você não vai querer lutar ali em Ancona. Porque o adulto é lá na Itália. Ele aceitou. Fechou. Aí tem aquele duque lá que quer me tirar do poder, né? Eu vou pra cima dele aí. Leão pra me ajudar aqui nessa guerra. Ah, não aceitou aqui não ainda. Eu tô na guerra com ele. É mesmo, você ainda tá aqui na guerra com esse cara. Isso aqui foi antes do cara morrer, né? Isso. No caso. Vamos ver aqui no castelo o que eu posso fazer. Vamos entrar aqui nas minhas levas, né? 100%. Capturei o cara aqui, ó. O cara da Surrender. Aí sim. Agora GG, cara. Olha o gold agora, subindo. Maravilha. Beleza. Visões importantes. Eu posso fazer um grande torneio. Não vale não, cara. Você tá 200 de ouro pra isso? Agora, quando eu puder, eu vou melhorar aqui e deixar livre, né? E assim, invito problemas com herdeiros. Papal, né? São meus aliados, deixa eu ver. Criador, bizantino. Quero fazer um saco de pele romano também, né? Vai que cola. Nossa, tá bem melhor, né? Agora o jogo tá funcionando a velocidade 3 de boa. É, aquele dia tava mal, Zoom, na internet. Pedir dinheiro para o Claro, para a igreja. Ah, só porque eu falei. Agora baixou um. Eu perco o prestígio, né? Mas a minha opinião entre os vassalos aumenta. Isso. Não, perco o gold. Isso daqui eu perco. Isso daqui eu ganho prestígio. Deixa eu ver. Deixa eu passar aqui. Não dá pra pedir suborno. Deixa eu ver. Tô pensando. Será que eu... Eu acho que eu vou tentar fazer um ataque aqui, vai. Tentar vassalizar esse humano aqui. Vassalizar não. Transformar em estado tributário. Certo. Quando eu for atacar, mano, agora, eu tenho que atacar o Leon de um jeito que, tipo assim, não tem como eles escapar, entendeu? Uhum. Deixa eu ver quantos eles têm de tropas mesmo. Tá, eles têm 2k de tropas. É, 4k de tropas. Tudo junto. Uhum. Sim. O cara quer casar com a minha mãe porque... Deixa eu ver. Porque ela tem a clay forte pra... Pra Hungria. Hungra. E eu não quero que ele perdi esse clay aqui, então eu não vou aceitar o casamento. Esse clay pode me favorecer mais pra frente, né? Uhum. Nossa, eu levantei uma holy order aqui pra lutar com os muçulmanos, mas eu tô pagando grana. Acho que é só guerra defensiva aqui, não paga. Uhum. Tá feio aqui. Olha, que boa notícia, cara. O quê? A França tá lutando contra a Lyon. Eles tão cercando aqui. A França lutando contra... Vixi. Aí eles vão perder todas as tropas aí na guerra. Aí fechou. Ó, eles tão perdendo já, ó. Já perderam 1k. Aí sim. Só esperar um pouco mais a França. Não sei por que eles tão entrando em guerra com a França, né? É, porque... Sei lá, YOLO. Aí, fechou. Aí a gente vê o que pode fazer. Tirar aqui a holy order, que já deu um... Pra dar um bom tapa aqui nos muçulmanos. Uhum. Quando tiver a próxima guerra santa, eu quero participar, porque os trades de... Como é que fala? De cruzada é muito bom, cara. Eu vi depois, eu fiz um teste, né? Eu fiz um save de teste. Caraca, mano. Esse trade é muito bom, cara. Sim. Aumenta 25 de opinião dos vassalos, né? Os que também tem cruzada. Aí você chama todo mundo pra participar aí da guerra. Aí todo mundo vai gostar de todo mundo. Fica bem estável o reino. Isso é muito bom, cara. Eu vou chamar aliado pra essa guerra. Tá de boa aqui. Não vou ficar irritando os aliados. Depois eles não entram na guerra quando o bicho pega mesmo. Ai, ele piquei a terra. Tenho aqui meu Spymaster. Meu Spymaster agora tem 21, né? De sucesso aqui pra... Conseguir invitar que esse vassalo aqui meu... Faça os plots. Que isso. Tenho quase certeza que minha esposa tá querendo me matar, né? Mas tudo bem. Querendo pegar esse cara aqui de... De... De botário pra ajudar na guerra. E pelo menos garantir que ele não vai se juntar na... Na guerra do outro lado, né? Porque se declara uma guerra santa aqui, Holy War. Aí todos os muçulmanos em volta vão querer ajudar aí. Dá bosta. Opa, foi sua vinha aqui. 6 mil aqui. Juntou mais gente já. Ô, meu... Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. O que não pode acontecer agora é eu morrer. Se eu morrer, ferrou tudo. Se eu morrer, vai quem? Que que é o herdeiro? Nossa, um cara de outra... Nossa! Aí foda. Aí acaba. Aí eu perco o jogo. Putz. Entendeu? Tô no fio do nada, tá ligado? Agora eu preciso que minha família se levante. Holy Order vem aqui ajudar. Não, eu vou morrer. Eles cruzaram um rio, mas tá foda. Aham. Olha, Holy Order... Acho que vai morrer tudo. Ah, outra cruzada pra Jerusalém. Uou. Aí, ganhei, cara. Graças aos bônus defensivos. Agora essa cruzada aqui eu vou participar e vou pisar nas terras lá. Pra mim conseguir. Só dar um izinho assim, você fala tchau. Tchau, falou. Participei aqui. Fui cristão guerreiro. Cristão guerreiro? Que isso. Ah, vamos ver. É só esperar o papá. Yeah, let's go. Sabe, eu vou pisar com as tropas dos meus rossalos, cara. Tô nem aí. Também, também. Oxi, minhas tropas não. Minhas tropas são sagradas. Deixa eles pagarem, né? É. Ah, mas eu acho que você não pode pisar. Os rossalos também gostam, né? Eu acho que você não pode... Pra ir na igreja e tal. Você não vai poder pisar, não. Você é criança, você não vai estar liderando o exército. E é mulher, eu acho que não pode liderar o exército. Não tenho certeza. Mas eu vou... Será que eu vou ganhar o estresse de chiste cruzeiro? Porque... Por participar, pelo menos, sei lá. Eu não sei. Eu acho que não, mas vale a pena tentar. Cara, eu peguei de prisioneiro o sultão do reino aqui de baixo. Mas tem tipo uma opção aqui no seu personagem. Se você for no personagem, tem tipo uma espadinha. O que é que significa isso daí? Então, isso daí você clica. Você pode proibir o jogo de colocar você de general em qualquer exército automaticamente. Porque às vezes você levanta um exército e de repente você vai ver se o rei tá lutando no meio da treta ali. Aí, tem o estado tributário aí. A batalha é por Jerusalém, né? Eu, como sempre. Eu acho que é. Aí. Vamos lá, tropas. Deixa eu ver aqui o rei de leão pra ver como é que ele tá. Qualquer coisa eu mando minhas tropas voltarem pra atacar. Mano, isso agora tá pela metade do exército de leão, cara. É hora perfeita pra atacar. Eu tenho algum casubele contra eles? Acho que não. Deixa eu ver. Declarar a guerra. Eu posso declarar a guerra pra fazer eles tributários, né? Eu não vou poder ajudar nos cercos nem nada, mas eu posso atacar as tropas deles, se quiser. Hum. Aí ajuda um pouco. Sim, sim, ajuda. Só que primeiro eu vou ir pra... Como é que fala? Pra cruzada lá pra ver se eu ganho algum straight. Se eu não, se eu não ganhar, eu volto. Certo. Eu ainda sou cruzada. Ainda sou cruzada, nem precisa, então. Eu já vou cancelar, não vou não. Melhor atacar leão, porque... É oportunidade de ouro, cara. Não sei. Agora eu tô meio em dúvida. O que você faria? Ah, leão é importante, hein? Então, leão. Deixa eu deixar aqui minhas tropas. Já deu 30 minutos. Vamos iniciar pra não ter que dividir depois os episódios, né? Beleza? Uhum. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Avalem, comente. Deixa aquele seu like favorito, que é fenomenal. Que ajuda demais aqui. Tanto eu, como pro Void, né? Pode. Pode. Finalizei, hein? Beleza, então é só isso aí. Se vocês curtiram, deixe seu like. Siga-nos nas redes sociais. A descrição vai estar ali com todos os links. E é isso, né? Beleza? Falou, valeu e falou. Até a próxima. Fui!